Agora sim. Vai, vai. Recapitula. Isso. Fala, João. É o primeiro... Minha... 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 Minha passagem de ano aqui, né? Minha... 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 Bem... Como já tinha falado, posso dizer... Mas... Meu primeiro... É... Meu primeiro autonomo aqui... É um doente... Um doente... Um doente... Estamos aqui com essa ceia... E quero desejar a todos que estão... Estar vendo esse vídeo... Um feliz que eu me pede... Tendo muitas realizações... Boas... E muito sucesso... Pai... E saúde... E a vida de todos. E aí... E aí... E aí...